...dessa temporada vivem um momento especial... É o palestra que nos torna família! Palmeiras começando! Pra você que curte o Campeonato Brasileiro, Palmeiras! Torcida do Palmeiras canta e vibra! O Cuiabá com o uniforme... Aí o Estevão... Jogador de Seleção Brasileira... Tá jogando muito... Estevão... Jogada característica dele... Manjada, mas é difícil de pegar! Se manda o Estevão! Linha de fundo, cruzamento! Ele pode fazer diferença, vai ele de novo... Vem ele de novo aqui, ó... Manda aníbal! Põe a bola pra direita, de novo pra Estevão! Faz ali a proteção... Você vai, interrompe o contrato, vai você... Vou com o Estevão... Estevão mete um chapéu no primeiro... Chega em cima... Já em posição adiantada... Mas é uma falta muito barata... Porque o Everton tem uma das melhores reposições... Vai ganhar o amarelo... E interrompeu o ataque... O terceiro avante é investir 100% no futebol palmeirense... Desconto em ingressos... Visita aos bastidores... E muito mais! É o maior programa de sócios... Cobrança da esquerda... Vem o Canhoto... Vem o Estevão... Bola viajando... Saiu errado... O goleiro! O Murilo tava na área... O Walter saiu... E o Walter se enrolou todo! A impressão que dá é que também... Esse é o segundo gol dele no ano... Mas ele é acostumado a fazer gol... Feita do tipo do Palmeiras... Ceda do Naves... Posse de bola apurada... Cuiabá pressionando um batedouro... E o outro que vai pra cobrança... Tem que bater sempre o melhor batedouro agora... Estevão... Ele contra o Walter... Estevão... Paradinha... Olhou o goleiro... Bateu! GOOOOOOOL!!! Esse jogo... 2 a 0... E quem marca o segundo gol... De pênalti... Foi o Estevão... Justamente... E me chamou a atenção... Sai da pela direita... Quem recebe por aqui... É o Estevão... Fica um jogo muito controlado pelo Palmeiras... Onde o Cuiabá não criou uma chance até agora... Toque do Estevão... Joga no Richard Rios... Voltou pro Estevão... Balançou... Fez a fita... Tá na área... Pé esquerdo... GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Do Palmeiras!!! Festa tá... Foi tudo por conta dele... Joga demais... Já tomou de novo... Trabalha com o... Traz a bola pra direita... Já tá tudo beleza com ele... Do Estevão... Domina... Ameaça ali... Direito... Pra você chegando agora... O Mike saiu machucado... Com o problema da panturrilha... Diga a Cury... Petice na... Estevão... Amortece... Faz a fita... Tá na área... Aqui na direita... Pra Estevão... Que domina... Balança... Faz a fita... Outra fita... No espaço curto... Vem de novo... Vem de novo... Com ele... Com o Estevão... Recebeu do Maurício... Pé esquerdo... Esse vai ser o cenário do segundo tempo... O Palmeiras vai ter espaço... Completando 24... Com 44 pontos... Nesse momento... Aí o Estevão... De novo... Do mesmo lado... Preferiu agora... Ir pra direita... Mais a linha de fundo... Domina... Fica com o pé esquerdo... Quem chega... Já tô aqui com o Estevão... Bom... Estevão... Depois de uma eliminação... Tinha resposta melhor... Que o Palmeiras poderia dar em campo... Um 4 a 0 no primeiro tempo... Com uma atuação completamente dominante... Cara... Eu acho que... Nossa equipe... Começou o jogo bem... Conseguiu fazer um resultado bom... A gente vai voltar pro segundo tempo... Tentar... Fazer mais ainda... Porque a gente sabe que o equipe deles é uma equipe muito qualificada... A gente vai tentar manter esse ritmo no segundo tempo... Valeu... Obrigado Estevão... Joga no Naves... Ultrapassagem pela direita do Estevão... Richard Hills... Estevão... Já se apresenta lá pela direita... Já puxa pro pé esquerdo... Estevão... Estevão... Amortece... Passa a Richard... Deve tá tendo com ele... Pra botar o Richard Hills... O Richard Hills na Copa América de novo no Palmeiras... Né? E aí sim... É um baita reforço do Palmeiras... Vamos ver esse ataque do menino... Ele vai levando... Ele vai bailando... Ele vai trabalhando... Ele vai flutuando... Trabalhou por dentro... Pra Felipe... GOOOOOOOL... Do... Palmeiras... Quantos por cento gente? 70? 60? Embora o Estevão... Pra 41... E o Abel já avisou... Felipe Anderson... Que ele ia cair na direita... Na do Estevão... Mas a plaquinha levantou 9 aqui... E sabe que depois que aumentamos... Pra...